Boas mal, bem-vindos a mais um vídeo. Lembram-se aqui destas personagens que filmávamos aqui na MS Performance. Ou seja, estamos no mesmo dia. Eu depois vou demorar em editar os vídeos. Portanto, o vídeo parece que foi feito do outro dia. Porquê que esta peça estava aqui quando a gente estava a filmar? Porque é o homem que estava a tratar das nossas sweats do canal. Super atrasadas. Super atrasadas. O homem está cheio de trabalho. Mas é bom sinal. E já temos para vocês as nossas sweats. Estas são as do canal. A branca e a preta. Faz assim. Ajustamos o símbolo. Temos agora um outro símbolo. Ajustamos aqui as letras para preencher um pouco mais a sweats. Creio que ficou mais fixe. Mantivemos aqui na manga o Stock and Modified. Fica porra. Ou seja, estas são as t-shirts para quem quiser apoiar o canal. Ter uma recordação. O que quer que seja para ir aos encontros auto. Eventos. Eventos auto. Eu agradeço. Está na abaixo da gama. Pois é. Já na abaixo da gama. Agradeço que é um apoio ao canal. E agora vamos ter estas aqui que vai ser. Tem uma próxima para vocês verem melhor. Drop a GM de Sapir. Manda-me lá abaixo. Lá vai triple. Lá vai triple. Lá vai triple. Que vai ser a sweats. Ou o t-shirt. Quando vier no verão. Que a gente vamos produzir. X em X números. Todas elas vão ser numeradas. Vamos estipular aí 20, 20, 30 exemplares cada desenho. Quando esgotarmos, trocamos. Este vai ser o primeiro modelo. Vai ser preto. Este vai ser o dizer. E vai ser a primeira edição numerada. Depois vamos trocar aqui cores. Cores escanhadas. Desenhos. Logos. Estampagem. Estampagem. Vamos inventar. Vamos inventar. T-shirts de cava para o verão. Para o verão. Grande forte de cruzes. Olha. Um slogan. Um slogan. Já sabem. Finalmente lançámos as nossas sweats do canal. E uma novidade que vai ser a sweat do mês. Na descrição eu vou deixar um e-mail para encomendas. Não mandem para o meu Facebook. Não mandem para o meu e-mail de marcação das reviews. Eu vou deixar na descrição um e-mail que é só o mesmo para as sweats. Para a gente não se baralhar aqui com os casos e que as sweats não é uma salganhada. Na descrição está esse e-mail que vocês vão dizer a cor que querem. Neste caso a do canal preta e branca. E esta já só vai haver preta. Na próxima edição. Possivelmente poderá ser amarela, verde, vermelha. Pode-se ver. Pode-se ver. Pode-se ver. Pode-se ver. Neste e-mail vocês escolhem o modelo que querem. A cor. Se for o caso destas duas. E o tamanho. S. Que as duas também isto tem? XS. S. M. L. XL. E 3XL. Para o pessoal mesmo. Para o pessoal do sumo. Para o sumo também vejamos e vejamos para os produtos. Também. Malta. Que têm filhos pequeninos. Não. 12, 14. É? Também. Pai, malta pequena. Querem aí andar com o slogan. Bem vestido. Bem vestido. Do slogan do Stock and Motherfied. O preço. É só. Pois é. Já não ia esquecer do preço. É um homem dos negócios. É preciso ouvir por aqui. Mas é mais do preço. A suete a gente vai fazer a 25€ cada suete. Podia ser mais barato. Podia. Mas a gente não quis abdicar. Da qualidade. Tem pulinho. É quentinho. É confortável. E não é aquelas tipo secas. Que a gente aperta. Pensamos a andar num saco plástico. Malvalitos. Tem um saco plástico. E as costuras botem todas umas casadas. Sim. Sim. As costuras estão casadas. Não é. Começam lá e acabam no peito. Pai. Decidimos fazer uma qualidade superior. Sim. E não fazer tão ali aquele preço baratinho. Para ir feio. Também não vale a pena. Pá. 25€ é o preço de cada uma. E é justo. A qualidade é boa. E andam muito bem vestidos. Bem vestidos. Bem vestidos. Mais uma vez. Na descrição vai estar o link. Das minhas páginas. Instagram e Facebook. Mas para adquirir. É o email que também vai lá estar. Eu vou deixar. Blusas ou qualquer coisa. Vai estar identificado. Para o que é que o email serve. Está malta. Fiquem bem. Subscrevam. Compartilhem. E agora aguardem. Pelos próximos anos. Já temos estudos para o próximo ano. Já estamos. Mas até lá. É claro. Até lá. Esta vai ser a que está em vigor. Está malta. Já sabem. Drop a gear and disappear. Guys.